Filipe fez o levantamento, Nilton! GOOOOOOOL! O do Vasco! E o gol é de TT, número 26! Ele subiu junto com o Nilton. E de cabeça para explodir a torcida do Vasco no Pacaembuí em todo o Brasil. É o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. Nenhum zagueiro fez mais gols do que o Dedé. Sobre o Vasco no Pacaembuí. Sobre o Vasco no Pacaembuí. Tchau! Obrigado.